sal sal a todos mais um vídeo aqui pessoal muito bom mostrar aqui para vocês outro outro ninho aqui recebido provável provavelmente pessoal é tem o ovo se eu acho que a entrada dele a dificuldade que só foi esse vídeo aqui para vocês pessoal olha só a dificuldade para fazer esse vídeo tá aqui pessoal ajeitar aqui achei a entrada dela aqui pessoal tem um ouvido dentro pessoal tem um ouvido dentro aqui desse ninho muito bom pessoal eu vou também está acompanhando esse ouvido tem dois ouvido um ali e tem outro aqui como eu fiz no outro vídeo certo pessoal eu vou estar acompanhando tudo eu trouxe aqui o meu golinho meu biquinho de lado para campear e ver que esse dois ninhozinho porém os dois com ovo é um ouvido só tem cada um muito bom pessoal muito bom é vamos eu vamos acompanhar o tamanho que esses que esses filhotes nasce vai ser muito interessante eu tenho outro lá na frente para mim olhar provavelmente ou é de garibauri ou de casacão de couro que fui até um vídeo dele também tirar um diazinho para mim lá ou seu provavelmente mais tarde eu vou lá e vocês que eu tava até dando uma volta no meio do mato aqui ó tem muito passarinho muito vocês que assistiram até agora esse vídeo o vídeo aqui daquele ninho lá e do outro olha aqui pessoal bateu duas que eu tô aqui com meu golinha olha aí bateu duas olha aí duas asinha aqui ó dois golinha deixa eu ver se é macho ou é fêmea cadê não tá dando pra ver que o bicho é bravo olha aí bateu duas ó meu golinha aqui é é fogo rapaz cantador não todo aí eu tô com meu biquinho de lado ali ó lá está pessoal ele ali ó lá está ele ali ó que tem bastante bico de lado muito 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 mais o bicho não cai de jeito nenhum pessoal vamos fazer vídeo pra vocês lá está pessoal lá em cima tá vendo pessoal não sei se dá pra vocês captar ali ó é ó fui dar uma voltinha lá está ali o meu biquinho de lado ali ó aqui tem bastante os bichos vão ver aqui mais vão ver aqui mais pessoal aí eu fui dar uma voltinha caiu dois bateu dois pessoal então esse era o vídeo pessoal do ninhozinho eu vou estar mostrando pra vocês e esses dois golinha aqui golinhazinha pardo DAS criador de pasta que eu vou vou trabalhar aqui mais um vídeo aqui pra vocês pessoal até o próximo